Presidente, imprensa, deputados, deputada, Presidente, no dia 16 de 8 de 2017, encaminho uma indicação de número 970 barra 17, solicitando ao governador Flávio Dino que seja destinado para a cidade de Amarante do Maranhão, a UEMA-SU, que seja instalado lá um polo presencial na cidade de Amarante, para beneficiar os municípios próximos, que são o Sítio Novo, Buritirana e Montesalto. Esse é o anseio da comunidade e venho reforçar essa demanda tão significativa para o nosso estudante. Então, eu gostaria que o governador Flávio Dino olhasse com carinho e que autorizasse que fosse criado esse polo presencial na cidade de Amarante. Obrigado.